Transcrição e Legendas Pedro Negri Monstrinhas vão nos conhecer E realidade, os sonhos vão ser Aham, sim, sim, ok Aham, sim, ok Mostra da cidade Uma estrela Eu ajo como quero Olhem bem para mim, eu sou a mostra da cidade E as ruas, bem despertas Todos os dias vamos à descoberta Chama-me então, sempre dá atenção Estamos a ir, não te atrasas não Porque isto é viver Ser bonita na cidade Sim, isto é viver Ser bonita na cidade, sim Aham, sim, sim, ok Aham, sim, ok Mostra da cidade Uma estrela Eu ajo como quero Olhem bem para mim, eu sou a mostra da cidade Fui York! Cá estou eu!